Olá, nessa aula vamos entender como as promises funcionam e como que elas se comportam no JavaScript. Basicamente eu criei aqui uma variável que ela tem uma promise dentro dela, onde eu tenho setTimeout. Rodando somente ela, eu vou ter o resultado aqui desse timeout como o promiseDemo, que é o nome da nossa promise. Para que a gente chame essa promise e execute o resultado dela, que é o resolve10, eu preciso ter o que? Eu preciso passar o dem e o cat para a tratativa de erros. Então, se ela der um sucesso, ou obter um valor de sucesso, ele vai bater automaticamente aqui no dem. Se ocorrer uma falha e ele for um reject, ele vai cair automaticamente aqui no meu cat. Então, aqui rodando a nossa aplicação, ele vai trazer o que? PromiseDemo e em seguida ele vai imprimir o valor de 10, que é o valor que eu tenho aqui resolvido da minha promise. Agora eu posso forçar também um erro aqui na minha promise para fazer com que ele caia no cat e ele dê um valor de reject. Rodando somente essa função. Aqui eu vou fazer o que? Eu estou forçando um erro com essa minha propriedade de erro, com esse meu objeto de erro no JavaScript. E falando para o meu cat imprimir esse erro. Ele vai trazer o que para mim? Deu ruim, que é o valor do meu console.log, e em seguida ele vai trazer o meu erro. O meu erro forçado foi o falhou aqui, e o porquê que ele foi forçado foi uma fila de task que deu uma falha de execução. Como a gente está trabalhando com filas de promessas, eu posso criar mais de uma promessa dentro do meu código. Então, eu vou criar mais uma promessa aqui, e o meu resultado que eu obtiver aqui, eu vou falar o que? Soma com mais 50. Somando com mais 50, eu vou colocar só o identificador aqui no meu código, falando que essa aqui é a minha segunda promessa. Promessa. Segunda promessa é que ele vai obter o valor de res. Então, rodando a minha aplicação, eu já tenho a minha promessa que tem o valor de 10. E em seguida eu vou ter a minha segunda promessa que vai ser o valor de 10 mais 50. Então, total de 60. Então, dá para a gente trabalhar com várias promessas no JavaScript, e a gente consegue trabalhar com outros métodos de promise também. Que um deles é o race. Que o race, ele basicamente, ele faz uma corrida para ver qual promessa resolve primeiro. E aqui resolver primeiro, seja um resolve ou seja um reject, ele mostra para a gente na tela. Mas as duas vão ser executadas. Então, eu vou colocar a promise demo 2, e aqui eu vou chamar ela de promise demo 2. O valor dela não vai ser mais 10, eu vou passar o valor dela de 20. E aqui, na minha promise race, eu vou ter o que? Eu vou ter essas duas promises aqui dentro do meu array de objetos. Então, eu vou ter aqui o promise 2. Rodando a nossa aplicação, onde eu estou passando agora um promise race para ser executado, ele vai trazer o que? Ele rodou as duas, porque ele trouxe essa promise e essa promise, porém, a que foi resolvida foi a do valor de 10. Ela foi resolvida primeiro, e ela vai aparecer primeiro. Agora, para que a gente rode as duas simultaneamente, isso é possível também. Basta a gente utilizar esse outro método aqui, que é o promise all. Ele vai rodar as duas simultaneamente, ou mais. Se eu tiver mais promises para rodar simultaneamente, eu posso colocar dentro desse array e ela vai ser executada. E o nosso resultado vai ser basicamente esse. Ele vai rodar as duas, o demo 1, o demo 2, vai trazer o nosso ok com o resultado das duas promises, que vai ser o 10 e o 20, que foi passado aqui em cima. Então, sempre que você tiver que trabalhar com filas de execução, com filas de processo, opte sempre por utilizar promises para poder executar de uma maneira mais simples e mais organizada, para que futuramente você possa fazer uma manutenção e ela ser bem mais simples e não tão trabalhosa e custosa para o seu time. Certo? Espero que vocês tenham entendido o conceito de promises e nos vemos no próximo vídeo.